Aqui é um clássico já né, é o Vapo contra o Teji Teji Vapo 8, 7, 6, 5 Eu to no 58, 57, 56, 57 59, 58, 50 Tá, eu já to até limbado 54, 53, 52, 51, 50 49, 48 Tá junto aí BT Zayush, Zayush Que isso? Tem, tem, tem Salve, salve, Tigrão Salve, Félix, salve Skank É, vamo ver né, a gente tá aí, é O plano fluxo, Paquetá e Fury Academy disputando melhores de 3, chaveamento Winner e Lauer Salve, Félix Uma vaga pra Rotterdam, desses 4 aqui, um time vai pra SL Rotterdam Acredito que o favorito tá aqui né É, eu acho que inclusive uma partida provavelmente vai acontecer mais uma vez né, na grande final né, tudo indica pelo menos Mano, e é doideira né, porque antes por exemplo, existia uma época no passado que você tinha um desses dois tiros disputando no Brasil, estaria meio que pegando tudo pra ele né, num estilo meio boom, lembra? No estilo... Porra Estilo G3X, galho Exatamente E hoje você não tem mais essa boquinha Tigrão Hum, ela tá fechada mesmo Não tá fechada essa boquinha? Fechadíssimo Eu tomei essa escolha, eu acredito Mas, eu to falando no tom de ter certeza né Certeza, primeira fase, não tem nem como não ter né Tem gente que é safe né É que nem a história da grande festa do boi bombado de Parintins Você é caprichoso ou você é garantido? Tem a galera que é equipe, vai no garantido, tá ligado? E não no caprichoso Afinal, o plano imperial é no caprichoso Tem um cara que não, quero ter certeza que eu vou ver o meu plano Entendeu? Garantido Pô Vai ter? Eu vou Vai ter que ir, só faltava no i né Só faltava no i Só faltava no i Eu já falei velho, o RMR é... O melhor campeonato que tem já É muito bom Nossa, Lux velho, que agilidade 6 barra 0 Tá ligado Tá tendo champions de outro FPS Com uns qualifies de SL Rotterdam E ainda to viciado em Quake Resumindo, to fazendo 12, 15, 16 Eu to bugado O homem trabalha né velho, é isso Michel, queria te falar uma parada velho Manda uma mensagem pro... Tu lembra do irmão do Blake, o Crack? Aham Porra, o Crackonildo até hoje Fernando né, não sei nem se é Cracker Mas moleque, ele joga um Quake E ele quase pegou uma vaga aí ano passado velho Oh Mano, ele joga um Quakezinho honesto Michel E o bicho se amarra em tu porra Mano Tá tendo... Tá tendo um Discord lá e tal Ele não tá não Tu lembra dele né É, tem um Blade e o Crack É porra Tem um Discord lá da galera A palo sim, com certeza Ah to, to mano, to bugadinho Mas ta tudo bem velho Aqui é uma mera formalidade isso ai É bom pro segundo mano É então Mas ó, o 7 a 1 é delay velho O 7 a 1 Ele sempre... O Paterdam final É antes do Major É o mesmo da... Na mesma época lá da Fire né Do Camp Nou Não é isso? É tanto que... A própria Imperial teve que devise esse evento Por causa disso velho Dia 14 e dia 16 Isso... E ai a Fire... A Flow Fire 2022 Que acontece em Barcelona É do dia 13 ao dia 16 E ai vai ter Imperial, Nova Zeta, MBR Vai ser cara... Bandeira velho Isurus O Indigo Diretamente do Camp Nou Olha ai então Nesse papo todo Mano Ainda tem verdade velho Tem o rolê DNA Tem o rolê BR Mas tem o rolê SA né Você falou Nova Zeta Mas o Isurus também É Se liga não viu velho Então... O Isurus se tornou uma espécie De O Plano Argentino velho Eles tinham Mix BR Argentino né Agora é full ARG mano Sonhando Criar Ai Tinha gente vendendo Vaga na fila Tinha gente vendendo boleto Do ingresso Vender o boleto É Vendo o boleto Vendo o boleto Vendo o boleto Tem o churrasco de cria Se você procurar pro Major Hill É... É... Churrasco de cria Major Brasil 2022 2022 2022 Última chamada Ó... Deixa eu ver os tickets O que dá Pros 4 dias de Major Ai tem pra 1, 2, 3, 4 dias de Major E tem Dormir na casa do Host Durante os 4 dias Que medo velho Que medo velho Caralho velho Porra Tá ai Tigrão Qualquer um Forte isso ai mano Forte né Caralho Caralho Esquisito Dormindo onde eu moro Já basta eu Já Vê Da manhã de verdade É um pingado com ódio Ele não tá errado mas... Ele não tá errado mas... Mas... Mas pior que velho... Todo mundo que já frequentou... Aquela padaria 6 e meia da manhã sabe qual é esse pingado com ódio... Do que... Mano... Ele existe mano Cara... O... Tem uma parada também que é muito doida Que é o rolê do... Ai... Ou do... Que já era Ele tem ele Ele tem uma mãozinha Lá que é bom Alô... Prefeitura do... 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 Do Rio de Janeiro né velho Caramba velho Vai ter um... Vai ter um fluxo aí de... De... Alto né? De pessoas né? Mano... Não sei... Vai ser um... Pô... Como é que vai tá esse clima lá? Eu não sei velho... Vai ser um clima de Copa do Mundo? Vai ser um clima de Copa... De Olimpíada? Vai ser um clima de Carnaval? Qual é o clima do Major? Nunca teve no Brasil... Eu não sei... Qual é o clima do Major? Eu fui no Major... É clima de Rock in Rio... Ah... Não é do Carnaval não... É do Carnaval não... É Copa... É Copa... É Esporte... É... Tier A... Mano... Boas chances... Tier B... Tem um sonho... Tier C... Não classifica nem fudendo... Pra mim... O plano é Tier A... Ah... É Tier A... Tier A... Não é o S tipo... Se não classificar... É tragédia... Pra mim isso aí é tipo... Liquid Imperial... E FURIA... Acho que só esses são os Tier S... Mas você tem um time que ele tem um pouco mais dos 50 e 50 de classificar... Tem um time que tem muito a mais dos 50 e 50 de não classificar... Sim... O plano... Ele chega acho que nos 50 e 50 true... Velho... Picks e Bans foram feitos sem a presença dos jogadores... E deu tudo errado... Que merda... Vamos pra Mirage agora né? Mirage é um mapa que os dois times jogam... Que merda... T Que merda... Bem... T Que merda... Que merda... soothing explosões... no Brasil na sua casa aí de repente você descobre que velho vai jogar se passar no lugar para 5 mil pessoas tá maluco que isso Caíque e apareceu que ia dar muita merda né ele matou dois ou outro ainda e é o óleo luque será que vai acabar nossa que isso né que você ainda não tá tá louco Lux deu HS mas ele parou de atirar e que é meu guloso ele foi para finalizar eu acho ele foi o que foi o caramba porque o papo voltando aí o papo que rolava muitas gente muito muitos times falava porra chegar no meio aí porra tentar ir para esse playoff para jogar na com a galera né é isso e agora o bicho mano se eu não sei Gui mas eu acho que provavelmente que vai ter velho e promete vai vai ter se você quiser comprar as paradas vai ter um lugar para você comprar as as paradas em algum lugar no Rio de Janeiro vai estar tendo e pegou faz daí o elixão já o elixão vida umas varada aí E aí o assessor com todo o respeito ao evento o que é isso mas eu irei de Crocs 15 fluxo FET o plano o momento duro vai não o bota uma Havaianna aí o que é Proxy camisa polo SM tá jogando 20 barra 9 Proxy camisa polo SM tá jogando 20 barra 9 4 cara com 20 freg no fluxo Agora que eu percebi isso Quase que levou Nossa, Nex 3x2 Deu ruim Kaique, calma Deu ruim Deu ruim É só o Kaique, mas os dois estão com pouca vida Ele vem pra cima, mata Ele tá... Ai, cão, hein? Eita Que doideira, hein? Que doideira Já faz tempo Nossa, VCM Que isso O UD ainda matou o VCM O VCM queimou na do UD, né? GG ou AT Aqui é GG, velho É GG Eu não gosto quando essas paradas acontecem, tá ligado? Tipo assim, você vai, mano, meio que dá um... Fica um clima estranho, um ar estranho É, dá uma temperada diferente Cai, me cai, me... Cara, o plano tá jogando O jogo tá sendo jogado Ai Meu amigo Agora, se eu faço isso e o Turton me mata Dando duas balas Miragenzinho, o plano e o fluxo O primeiro mapa foi duro pro plano Um mapa aí, né? Um inferninho que o plano não joga E agora uma miragem Onde acredito aí Que as coisas vão ser mais equilibradas E aqui o bicho vai pegar Cai no G Ô, agora, aí sim, hein? Tamo lá, tamo junto, velho O PSM continua jogando Já são duas kills pra ele, velho Primeiro mapa que terminou um pouquinho duro O... Pro... Tamo no R3, inclusive, hein, Fideliza E você também no Agracificando Para de ser um verdão aí, porra Vai ter sorteio de placa de vídeo, viu? Pra vocês Pró sorteio, agora é dia 10 Deixa anunciar Ai Tamo junto, tamo junto também E que golou aí, BT? Pra mostrar um ponto Se a gente tivesse jogado as mesmas partidas Eu, você, velho Vamp, a Miracavala de Alphaville e o Brecht A gente teria ganho a maioria das partidas Eu não tô dizendo todas Mas a gente teria ganho a grande maioria das partidas Sem estresse nenhum Sem estresse nenhum O chat sabe disso, velho O chat sabe disso É, meio alto, velho Tem uma aura de gel Tipo, ninguém, ninguém tá jogando O Liminha não tá dando o melhor dele Tá dando, tá jogando o melhor dele Eu não tô jogando o meu melhor Ninguém tá conseguindo, velho É uma força superior, velho Ele morreu depois do tempo Ele é um frequentador aqui Assido Coach Underline Chris É, olha, cadê tá aqui agora? Nunca falei isso sobre o KNG Você já tá ficando em choque já Né, seu fusão do caralho? É Tá junto, Coach Chris Relaxa, meu amigo Isso aí é um conteúdo programado Para não dar certo E nunca chegar nesse level 20 É tipo Fallen, tá ligado? Do prata ao global O cara já ganhou 12 majors 42 pro league E esse global não vem nunca É gênio do marketing Que nem vocês, velho Rumo ao level 20 do Gui Mas esse level 20 não vai acontecer nunca Eu entendi já qual é a brisa Renato Beitano E aí termina com Liminha Eu sou um hacker do bem Se você quiser conversar Eu te digo Como conseguir E tá aí, velho Imagina, cara Que sequência, né, velho Mano, mal conheço Já considero Tava dando uma dormidinha ali, né Ai Nossa O Woody, ele abriu meio que moscando, velho Ali era se para, papo de pravando Matheus A porcentagem de acerto de tiros, né Tem esse cara, velho? É, tem Não é nem que ele é Paco, professor Mas ele não aceita a aula É, tem horas nessa vida Que não é sobre o resultado É sobre apenas falar presente, né É, exatamente Tá vendo, Edgar, tá aqui Nack tá trolando Dropou só pistola com 4K no bolso Vê ter tempo de te ajudar E você só me lasca Ele é de Osasco? Mano, ele mandou aqui, ó Se eu tivesse em Brasília Ia jogar esse futebol O pai joga direitinho Aí, chama ele Chama ele Tá tudo agarubado que o Conde Cris, ele é bandido no Dato Estrela É, então... Ele é bandido? Eu não sei Não, banido Pode ser que seja, velho Pode ser que seja Ainda mais se for aquele tipo de newbie Sabe qual é o tipo de newbie entendido? Aquele que ainda acha que, por exemplo, o Fallen tem algo a provar ainda, tá ligado? Que você fala assim Aff, o Fallen, a Imperial não tem nada a provar E o cara fala Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Para de passar pano Coach Cris, velho Colêmico, né, velho? O Coach Cris é mamador de gringo, velho É esse aí, velho É esse aqui, velho É o newbie padrão, velho É o newbie padrão, velho É o newbie padrão Tá tirasse calma, tudo junto Eu não sei ainda o que pensar Desse rolê, jogo no jogo, os campos menores, velho Eu acho que não tem certo e errado, velho Existe momento e time, tá ligado? Pra mim, eu acho que tem time que tem E tem time que não tem E, mano, sinceramente Eu acho que o Furi é o time que se pá não tem mesmo, não, velho E aqui acabou É isso aqui, cai Dá evidência Pô, aqui se o plano ganhar esse mapa aqui A overpass vai ficar muito louca, velho O plano tá amassando aqui na miragem A overpass é meio que só o plano joga Por quê? Porque o Furi, em geral, sempre foi um time Que tinha um estilo específico Sempre um time muito, pô, pra frente Agressivo pra caramba E esse estilo acaba que existem riscos nesse estilo Então eu acho que o Furi é aquele time que, tipo Quando tá jogando contra outros times grandes É mais o time que pega pra surpreender Então o que acontece? Eles ficam numa posição que, mano Eles são um time que podem ganhar de qualquer um Mas às vezes também podem perder de qualquer um E aí você entra num campeonato menor desse E você acaba perdendo de qualquer um É meio que um rolê desnecessário Porque, tipo Propostas de jogo Você tem isso? Você tem o que eu quero dizer? Entendo Tá, aí que veio pra... Pra jogo aqui nesse TR Vai jogar um X1 Ele não pode... Um tiro, um tiro, o VSM mata ele Ai Que belga, velho Tá, só que em algum momento da sua vida Como atleta Você vai precisar se sujeitar a fazer coisas Que é um saco, tá ligado? E enquanto você não fizer isso Que é um saco E falar Por que que tá dando errado? E começar a corrigir isso daí da base Talvez você não consiga chegar lá Você pode ganhar É o que eu falo Você pode ganhar um campeonato grande Aqui ou ali Mas eu acho que a chance disso se tornar Rotina Não é tão grande Se você esquipar esse tipo de coisa Entendeu? E mesmo quando você faz o rolê Que nem a Gant fez A Gantismo foi esse campeonato Hoje eu não sei, velho Se eu troco o Tri pelo NQZ Os dois são muito bons Mano, o Tri, velho Sério mesmo Ele tá, mano É que você gosta de Ayrton Senna Você gosta de Pelete Aí é foda Quem não gosta, não é? É foda Literalmente Messi Maradona E Romano Alfang E Edson Arantes, né? É Tudo junto Cara, ó, ó Aí que tá atirando legal, né? O calcium Mas é um pior Tinha desenho do Mega Man No alto É se você for Não tinha nada Tinha semana Tinha semana Que eu lembro que os caras Alastrava De passar o mesmo episódio Tipo, três dias seguidos, velho Ficava maluco Aquele terrorista ganhou. 14 e 10. Meu amigo vai escrevendo um drama aqui. Se eu falei de páginas amarelas, eu lembro que eu já abri uma página amarela pra pedir um chaveiro. É então. Era o Google, né? Era o Google dos classificados. Caralho. Lembrei de uma parada muito paia, velho. Que era o rolê da, 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 da lista telefônica, né, peraí, 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 é, terceiro mapa, é, terceiro mapa, e aí tinha uma época do negócio de trote, né, pá, trote, que virou, ah, pô, o bagulho mais vida louca que existia era você passar um trote, só que aí você precisa escolher, precisava escolher alguém na lista telefônica, e eu lembro de juntar com os amigos assim, pegar a lista, e aí meio que, tipo, começava o somente. Eu acho que tinha um rolê de, de, velho, ir de porta em porta, bater na porta dos outros e sair correndo, mano. É, tocar a campainha, né. Esse aí teve, teve, teve o seu momento, velho. Voltando do colégio, a vida loucagem, velho. É, ficar com uma brincadeira sem sentido total, né, velho. Que, que tem coisa que, mano, tá aí, mano, o mundo é melhor hoje em dia, né, velho. Não tem mais isso, né, de criança que, que toca na campainha e sabe, sai correndo, né, isso não existe mais. Eu tava numa brisa pra, tipo, é muito foda, o mundo, o mundo, ele, ele, não que ele... Pode crer, pode crer. Saca? Como antes, o cara que tava no continente da Europa, achava que só existia Europa, tá ligado? Nossa, só existe Europa. Pensa nisso, velho. Pensa nisso. Não, sei, Rola. Mas sabe um pensamento que eu tenho muito? Eu acho que a nossa geração, assim, é mudança. Porque o telefone vai ficar evoluindo. O iPhone 50, mas o que vai mudar é aquilo. Ah, vai reconhecer o teu cílio, vai falar o teu tipo sanguíneo, vai, sei lá, comprar o drive-thru automático. Eu tô falando assim, eu acho que a gente já inventou demais. BG. Você tá maluco, Beto? BG, BG. Você tá, fala o cara... Daqui é só pra trás. Fala o cara que se permitiu do emprego concursado pra virar desempregado num emprego que nem existe. É. Esse que é o problema, BT. A gente ainda tá inventando os empregos que vão existir no futuro, tá ligado? O pessoal nem sabe, velho. Eu tinha visto há um tempo atrás que 75% dos empregos do futuro ainda nem existe. Dos empregos do futuro da próxima década, tá ligado? Imagina. Para pra pensar nas coisas que tá rolando só agora, só agora, velho. De emprego novo. Emprego que você nem imagina. Você conhece alguém, tá num emprego e você fala, caralho, eu nem sabia que tinha isso daí. E é toda hora alguma coisa. Esse papo aí é da hora, mano. Toda hora aparece alguma coisa. Você fala, caralho, mano. Como assim? Isso aí é emprego? Eu nem sabia. E o cara tá milionário. Bom tempo, Kaique. O Kaique, ele tá merecendo fechar esse jogo, hein? Mas é o boss. VSM, velho. VSM. Pô, será que o VSM leva de cima pra baixo aqui? Ai. Tá aí, Kaique. Tá aí, Kaique. Vamos pro terceiro mapa. Isso daí a gente já tá próximo, velho. Mano, quem não tá comendo, é porque ainda é caro às vezes, não é todo mercado que tem. Mas tem os rolês, velho, vegano, vegetariano, vegano, que eu te dou o sanduíche e você come, você não fala que você tá comendo hambúrguer de planta, velho. Eu não sei explicar, velho. Como é o terceiro mapa? Agora eu quero ver. O fluxo vai ter que se virar, velho. Eu fui em 2019, Pcgão. Num festival lá no Estados Unidos. Cara, que fogão demais pro time do plano, hein? Sim. O plano, cara, vai do nada, né? Vai pra uma Overpass com o plano CT ainda. Nossa. Foi antes de lançar o álbum, Pcgão. Eles tocaram pela primeira vez. Duas músicas lá. Eu comi. Já comeu? Eu comi um negocinho lá, um hambúrguer de frango lá, um hambúrguer de frango do futuro, sei lá. Rockville é o nome do festival, que eu fui. Welcome to Rockville. Jacksonville, Florida. Também dessa indústria aí da galera que faz a parada que não é de carne. Também não tem que parar de querer falar. Ah, vou fazer um negócio que é igual carne. Será que, velho, no final fica... Caramba, velho. É uma situação infeliz para todos os envolvidos, né, mano? Mas aparentemente... É, porque aparentemente o fluxo vai pro terceiro mapa no seu veto fixo, né, mano? Pelo menos nas últimas três séries foi o veto deles. Cara, o plano, ele teve a resiliência de tomar o primeiro golpe, né, na inferno, que é um mapa que ele não joga, e levar a miragem, velho. Foi meio que... No mapa de desconforto, quem é que eu sempre ame, aqui não é nem automaticamente, não dá pra ganhar automaticamente. É que assim, né, é muito bom. Porra, é bom de mal o coraçãozinho de galinha, fala a verdade. Não se amarra. Eu não... Eu comi uma época, achei gostoso, mas depois eu não consigo. Coração de galinha... É... Peguei, peguei... Moleque, eu amo... Eu gosto da ação chamada. Eu sei que é bom, eu sei que é bom, mas eu... Aí eu fico pensando, tipo um gringo que vem aqui. O bicho fica abalado, pô. Fala, nossa... Igual eu quando fui fazer o gosto do gordo lá no... Foi... Quem é vegetariano, velho. Mano, eu como boi, mas eu não imagino uma vaca de frutinho. Eu imagino que já vem pronto aquela carne pra eu comer. Quando eu... Não, todo mundo é assim, mano. Se você pensar muito, você não come nada desses bichos. Mas gel, aí que tá... Bicho tem, te gravei. Não tem alma, um peixe não tem alma. Cara, os bichos tem, velho. Mano, depende se for peixe mamita. Não, ainda mais. Aí não é peixe, aí é bicho. Peixe. Golfinho não é peixe, golfinho. É bicho. Também acho. Ele categoriza como bicho mesmo. É, esse negócio é real. Dizem que fizeram isso. De alguma forma, ele escapou nesse gap entre o freezer e a panela. E o bicho ficou vivão lá, vivendo no gramatinho. Foi descoberto um dia depois. Mas é, o caranguejo também. Não tem alma, pô. Tem sim, velho. Tem, pô, o caranguejo, pô. O fluxo vai fazer seu primeiro pontinho aqui, finalmente, velho. Pra quem achou que era de zero, é duro eu assistir lá o negócio. Tanto que, por exemplo, agora vai sair o filme da Pequena Sereia. O caranguejo conversa com ela, BT. O que é o melhor personagem? É, o caranguejo conversa com ela. Arrebentou um anzol, peixe arrebentou. Então, fica lá. Fiquei imaginando um peixe com piercing forever, tá ligado? E a linha, e a linha, e os caralho, velho. É muito esculacho, velho. É esculacho, velho. É esculacho, velho. Existe essa liberdade poética meio que com o bicho do mar. E com o inseto, né, velho. Inseto. Nós criaram na nossa mente o rolê de inseto. Inseto é mais proxo, cara. 10x1. É, mas essa ideia é uma ideia da hora. Meio que uma ideia de, tipo, consenso do que é ok. Porque, mano, tipo assim, é só você ver Game of Thrones, tá ligado? Tipo assim, mano, um maluco puxava a espada pro outro e, meu irmão, socava no bicho como se não fosse nada, tá ligado? Mas era o rolê, tipo assim, minha honra da minha casa. E, tipo assim, pega nada você matar o brother, tá ligado? No Game of Thrones. Mas hoje em dia, tipo, não precisa mais disso, tá ligado? Isso, já tem uma evolução. Tipo, era de boa, você, tipo, é o desafio pra um duelo aí. Porra, mata o cara. Tipo, pegava nada. Hoje em dia é zoado isso, tá ligado? Eu já tenho uma consciência. E não é uma parada, tipo assim... Da hora se der, velho. Lux ou nex? Lux ou nex? Eita, dois pontos. Tipo, 500 gramas, agora é só 300, tá ligado? Tipo, tá bugando, tipo, tá deteriorando tudo, mano. Tem uma parada que eles já estão... A denúncia, a denúncia pesadíssima aí. Que talvez os senhores vão se identificar, mano. Só deixa eu ver se o... Se o Flux trouxer esse round, tava 11 a 1, correto? O Flux chegou. Mas o Flux tá indo, velho. É impossível você jogar bem o mapa. Opa! Opa! Jogar bem o mapa, porque você não treina muito, velho. Será que o Flux vai conseguir jogar bem o mapa que é perto deles? É uma bala em cada. É uma bala em cada. Vocês estão sendo escamados, velho. Vocês estão sendo escamados. Eu? Eu tô ligeiro. Eu coloco... Eu vou virando como se eu estivesse virando uma garrafinha d'água o shampoo. Eu já tô fazendo isso há uns meses, velho. E agora... Agora tá durando normal, velho. Você pega, dá tipo uma bicadinha. Como se eu estivesse botando uma garrafinha de água, tá ligado? Reparem, velho. Reparem. É uma sacanagem, velho. Eu não sei por isso aí, porque eu tô usando um shampoo especial pra tentar parar de ser tão caro. Ele é densinho, ele é densinho, velho. Ah, beleza. Porque não é um shampoo que dá pro cara lastrar também, não é? Porque deve ser caro. Não dá pro cara lastrar. Ah, ainda pode ter jogo aqui, viu? Pode. Ah, mas ele troca tiros. Ele troca tiros, ó. Cara, escutou. Aqui é GG. Se o Kalingar escutou, ele quer GG. E ele gosta disso. Ele gosta, ele gosta, ó. Nossa, olha o que ele vai fazer com o Lux. Ele vai subir na smoke. É que eu não sei você, Gal. Mas aí, ô, 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 você não jogava lá os Dota, os ROM lá com os caras que eu nunca me envolvia? Sim, sim. Tipo, você era bom? Ou você era tipo eu no Quake, tipo, bronze e se divertindo muito? Era, era, era me divertindo muito. É mó legal, mano. É muito legal. E ruim ainda, saca? Ah, mano, vai ter. Alguma coisa vai ter. Com certeza, Rex. É que eu tô totalmente por fora mesmo. Nossa. Ué? Ué? Ah, foi o... Pensei que os dois tinham se atirado e se matado. Não é? Nunca aconteceu isso, né? A física não permite. É, deu a impressão. Mas será que não dá, né? Em real life, Gal, pros dois AWs? Dá, 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 dá. Dá, dá, não dá? Tem os lápés de vento e tal, né? Isso, caralho. A física não permite. Tá, cara. Tá, cara. No Quake dá, inclusive. Dá, não dá, dá. Não dá uma rocket no outro. Tá, os dois. E o fluxo segura. O jogo fica interessante. Olha o que foi色ão e tal CT. Olha ele. Vão tentar ir pra cima. E duas da W ainda, mano. O Lucão que não entrou tanto. É, então. Camarame? Vão voltando, vão voltando, ó. Nossa, aqui tira o rabo. Meu Deus. Mano, uma W de cada lugar. Eles vão tentar se reposicionar. Não vão. O Iel também sentiu que saiu. Tá plantando, mas não saiu tanto. Ai. O Lucão só tá com sangue de HP. Ai, ficou difícil pro Iel, hein. É tipo Alas. Eu acho que o Iel jogou bem esse clutch, mano. Jogou, jogou ali. Tentou ali. Mano, sabe quem jogou muito? Mas o Lucão teve mérito só do bracinho que ele deu. Cara, o Lucão... Perder aqui e perca a próxima, tá ligado? E o legal é que mesmo que um time fica aqui e chegue na final, a final ainda vai ser em condições iguais, correto? Então... É, eu não sei. Como é que é se tá tendo... Ah, tem que ser, velho. Não vai MD3, não vai ter mapa de vantagem. Ai, explodiu. Não explodiu. 3x3. O MD5 com mapa de vantagem, que eu acho quase que impossível no close de Wi-Fi. Ai, meu Deus, Phelps. Ainda dá, 2x2. Ué, MD3, 2x2. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? O problema é como é que resolve. Pra mim, o jeito que resolve é não ter lower, tá ligado? Por isso que o meu playoff do Major é tão da hora. É melhor de 3. E aí, você ganha ou tá fora, saca? Porque não tem conversa, mano. É bem complicado. Eu também não gosto desse rolê de arma. Eu não sei quem vendeu essa ideia, velho. De ban, 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 ban pra caralho. É coisa de profissional, velho. Não é coisa de profissional, velho. Vender uma ideia de que esse negócio de jogar todos os mapas, de sortear mapas é coisa de leiteiro, não é, velho. Muito pelo contrário. Coisa de leiteiro é você poder escolher que você não vai treinar uma coisa na sua vida, saca, velho? Isso é coisa de leiteiro. Eu ia dar ban, física e pique ensino religioso. Ou educação, ou educação física. Apleta de Cristo, até de Cristo. Nem eu. Pique educação física, ban, física. Eu estudei em colégio de freio e quem vendeu essa ideia, velho, de ban, 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 ban pra caralho, é coisa de profissional, velho. Não é coisa de profissional, velho. Vender uma ideia de que esse negócio de jogar todos os mapas, de sortear mapas é coisa de leiteiro, não é, velho. Muito pelo contrário. Coisa de leiteiro é você poder escolher que você não vai treinar uma coisa na... Ai, me assalvaram. Meu Deus, gente. Cara, ele acertou os dois e não matou nenhum, né, velho? É, então. Mano, eu percebi um negócio... Prática, conversa, atrapalha, velho. Atrapalha, atrapalha, mano. Você fica pensando muito, do nada você é ruim, tá ligado? Recua, Woody. Recua, Woody. Ah, porra! Eita, porra! Que isso? Aqui é o carro. Queimando o cego, né? É, queimando o cego e o amigo não apagou ele. Tava o Dani Jun. Um. Caralho, um. Um no campo. Aí. Tô dentro da coisa é carranca. Cai ele, cai ele. Meu amigo. Cai ele, cai ele. Tava na mureta, ele errou o tiro e não caiu, velho. Ele ficou preso na mureta, velho. Sabe o que é foda, Tigrão? É que tem o plano. Ele chama muito a boca, tá ligado, mano? Porque tem um cara que ele vem pra ver esse momento, não é? Eu fico par com isso, Tigrão. Não sei como isso é bom. É, a sobrevivência dele gira ao redor desse exato momento. Não é? O KNG errou o tiro e o plano está perdendo. Qualquer round, mapa, campeonato, ele vive pra isso. Cara. E ele sabe, tá ligado? Ele bota na agenda, ele bota no calendário, tem jogo do plano, tá ligado? Olha lá. Tipo, A, SL, campeonato lixo, admin, badaras. De repente vira um obrigado veto automático. Pode crer. Não é? Olha lá. Seu amigo, momentos de drama em todo o Brasil acabou. Drama, acabou, acabou. 4x2, o Nex com 7 HP. O, 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 fluxo consigo ganhar um mapa que é veto dele e é pique do plano, velho. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto em todo o Brasil. Estava 11x1. Não tava 11x4, não. Acabou. Esse jogo estava 11x1 pro plano. Ou eu tô maluco? Sim. Mais uma vez, eu acho que essa partida vai se repetir, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau